O que é que é ferventim? Cadê o Rish... Fatos são fatos e ideias, ideias! Cações, cações, emoções, vivência Graduateberries Um monstro no espetáculo e o neurolog e a dinâmica Os amantes atingidos são os recém-filados Um abraço, quiássico, digno um forte abraço Fiz rima básica de novo, conquistei meu espaço Pois se meteram aço, joga corvo no mato Realidade muda, limpa e cristalina Vem a florada e corriba, não ficha a sina Pois a tática é tradicional, a minha estefina É fato, e cada um tem um qualquer pra contar Nem dúvida que dá prato na mesa do quarto Ah, perdão, rima de cena, baixo foi jogado A rua busca e cobra, tinha um cheiro de mesa Pois entre um bar e outro escorrendo, rouba de terra De dar um chão no meio, eu vendendo pela O rap é fato, e nele eu busco força Se a cara é pichão, vai se moscar, vira força Moralina, sem ar, se não contrário Segue com os monstros no espetáculo O rap é fato, e nele eu busco força Se a cara é pichão, vai se moscar, vira força Moralina, sem ar, se não contrário Segue com os monstros no espetáculo Real, fator, cadeira, comprasse a mão de um macabro Medo, camuflado, no outro mundo acompanhado Procuro, procuro, procuro E se não acho, eu faço Desenrola a complicação Serra de Sassão é a menor de doação É fato Quebrada, várias e várias ficas Tem quem chama na canela e chapa quando a volta estriga Agora é ruim, corre mais rima que vai Sempre aumenta alguma, acrescenta um detalhe Formado um diálogo, diga o necessário Você sempre é bem-vindo, conceda um golpite Palavra mal colocada, atrás, olha Correto solta no mundão, propagação Cada um, cada qual, eu não ligo não Na ideia, argumentação, nunca relatação Malucu, louco é mato Passa isso, mato rato Usa o original daqui, o ar Esse é o fato, o rap é fato E nele eu busco força A cara é pichão, vai se moscar Vira bolsa, moralina Sem ar, se dá contrato Vem com os outros espetáculo O rap é fato E nele eu busco força A cara é pichão, vai se moscar Vira bolsa, moralina Sem ar, se dá contrato Segue com os outros espetáculo Segue com os outros espetáculo Henrique Henrique Segue com os outros espetáculo E o currinho que é Segue com os outros espetáculo DJ Amaury Segue com os outros espetáculo Vamos já até Guedot Segue com os outros espetáculo E o Mano Red, Ina Segue com os outros espetáculo A rapa desce em lobo Segue com os outros espetáculo O rap também Segue com os outros espetáculo Um forte abraço Aê, 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 aê E aí, Jamez, E aí, Jamez, E aí, Jamez